Suco de uva de pré-treino Música 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 Então tem rodinhas Música Música Aqui tá a medalha Música Oi gente, começando Esse vlog aqui com 3 caixas Enormes, mas eu vou começar Abrindo essa daqui com vocês E explicar o motivo dessa compra Que eu comprei em um organizador De produtos E eu tô tendo muitos problemas com Organização do meu quarto Então por isso eu quis comprar E o meu namorado ele comprou também Pro quarto dele, chegou super rápido Mas o meu demorou pra chegar E aí eu tô muito ansiosa pra abrir Porque Eu acho que vai ser uma salvação Pra minha rotina e pra minha vida No meu quarto assim, porque o meu quarto Como vocês sabem, ele é um quarto pequeno Tanto que eu tinha até uma arara aqui assim E tive que tirar, sabe? Porque realmente não estava cadendo Mas Porque assim, todos os meus produtos De skincare, de cabelo De creme, tudo que eu uso no meu dia a dia Fica nessa gaveta aqui Então assim, não é nada prático Fica tudo bagunçado E aí a gente achou Esse organizador aqui Ele é bem pesado Mas eu vou chamar meu pai pra montar Porque eu não sei montar isso sozinha E eu peguei ele na cor branca Pra combinar com o meu quarto também Sabe? E essa caixona aqui Já já eu mostro pra vocês É um baita de um recebido Ó, aí o recebido que eu tava falando Veio muita coisa Tem biotina Tem magnésio Tem vários suplementos, tá vendo? E aí eu vou testar tudo Alguns eu já até tenho Tá vindo repetido Mas... Esse daqui, ó Já vou até mostrar Que é um recebido da Anasol Que vem várias coisinhas aqui Um protetor solar De fator 75 De corpo Um protetor de rosto E um protetor labial Com protetor solar E também vem uma super cartinha aqui Muito fofa Tá vendo? E eu amei, Anasol Muito obrigada Já vou colocar aqui os meus produtinhos No meu carrinho de produtos Tá vendo? Chega recebido Não tem nem onde colocar Porque não tem espaço Gente, eu tinha esquecido Que o carrinho É um carrinho, né? Então ele tem rodinhas Aí a gente vai colocar Ó, e o que a gente viu É que uma é maior que a outra Tá vendo? Pouca coisa Mas é Aí a gente teve que ver aqui Porque a de baixo é maior Aí vai diminuindo um pouquinho O tamanho disso aqui Perfeito Eu acho que vai caber tanta coisa Vai... Eu vou conseguir tirar Tudo aquilo ali Tá vendo? Que fica no guarda-roupa Fica tudo nessa gaveta aqui Falo sério É muito produto Pra uma gaveta só E por eles não ficarem Vai ser a oportunidade perfeita Pra isso Também tinha esse negocinho aqui De guardar escova Eu acho que eu vou manter ele Só que eu vou colocar ele dentro Do carrinho Desse jeito Tô pensando em deixar Babyliss Prancha E secador No último Cestinho aqui Tá vendo? Porque eles ficavam dentro De uma gaveta Que eu posso usar essa gaveta Pra outras coisas Que também estão sem lugar Então se eu organizar Direitinho Acho que vai ser um bom lugar Pra guardar essas coisas Sabe? Gente, ficou ótimo Não poderia estar mais feliz Com a minha compra E aí eu escolhi deixar Aqui embaixo mesmo Essas coisas de cabelo Então deixei o secador O Babyliss e a prancha Aqui deixei os que eu menos uso Mas tem coisa que eu uso bastante Só que tá aqui na minha vista E aqui o que eu mais uso No dia a dia Que é desodorante Perfume Deixei algodãozinho Com água micelar Essas coisas que eu uso mais Sabe? Deixei até as escovas aqui No potinho mesmo Que já tava Que acho que ficou bom Música 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 Ai, outra coisa, né? Música Música Ficou lindo Júlio Obrigada Ficou Aê Nem tudo danado hoje É, também Eu continuo dando o seu Oi, gente Acabei agora Minha sobrancelha Ficou lindo A Juliana me salvou Porque eu vim aqui Na correria E é isso Dá um oi pro meu blog Oi, oi Que salto Tô esperando vocês aqui Oi, e aí Já chegamos da aula Da faculdade A gente passou no supermercado E compramos Molho Molho branco Creme de leite Bacon E mussarela A gente vai fazer Um macarrão agora Porque já estamos Carbando para amanhã Que a gente vai correr E, enfim Tem que ter sustância, né? Pra não acordar fraco Porque no café da manhã A gente não come muita coisa É mais um pré-treino mesmo Alguma coisa assim Então a gente vai fazer Um macarrão agora Música Então faz E essa é boa Vai, faz Não, tá muito Tem que tomar cuidado Pra não ficar salgado Posso pôr o molho? Pode É Mais tudo? Pode Música 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 Gente, já deixei tudo pronto Da prova Aí eu vou levar Esse gel de carboidrato aqui Ele é de Açaí com guaraná Nunca provei Mas, enfim Espero que não seja tão ruim Porque gel por si só É ruim Mas essa marca aqui Eu já provei de morango E gostei Aí Meu relógio tá carregado Meu número de peito Vai ser esse E meu tênis também Já tá aqui separado Bom dia Dia 5h38 Os galos já estão cantando Gente, eu dormi com o cabelo molhado E aí eu acordei com ele todo marcado Mas não tem problema Porque eu vou prender mesmo Então vai dar no mesmo E o Luiz foi tomar banho Eu não vou tomar Tomei antes de dormir E aí pra mim não faz sentido Pra ele é porque ele tem que Acordar, entendeu? Mas como eu mostro Eu não tenho pra vocês Eu já deixei Tudo aqui Pra Separado Pra eu Arrumar hoje, né? Então tá Minha roupa separada Tênis Tudo Só preocupar em Prender o cabelo Passar protetor solar E fazer uma maquiagem E sim eu faço Uma maquiagem Pra correr Mas é bem leve, gente Vocês já estão acostumadas, né? É só assim Um corretivozinho E pra tampar Essas queridas aqui E que você está acostumado E que você está acostumados E que você está acostumados E aí Música Estou pronta, estou muito feliz, gente Olha a minha roupinha Eu fiz um nozinho aqui E agora eu só vou tomar um suco de uva De pré-treino mesmo E já calcei até o meu tênis Tá aqui Então é isso O que eu vou gravar agora vai ser com o celular, né Que eu não vou levar a câmera Pra corrida E é isso, gente, me desejem boa prova Gente, pré-prova Eu vou tomar esse suco de uva Que eu nem amo, né Que foi isso, gente Gente, geralmente eu como uma banana também Mida, tem uma banana pra mim? Aqui, mas que está verde Mas eu acho que a banana está verde Então Suco de uva de pré-treino Ah São 6h42 Estamos notando A gente falou que ia sair 6h30, na verdade Mas Não vai me dar muita coisa Chegamos na lagoa Oi, gente Já cheguei aqui na prova Vou colocar agora Meu número de peito E... É isso Chegamos bem cedo, inclusive Aí parece até que está vazio Mas não está não Vai encher ainda Vem me ajudar a botar o negócio Gente, esse negócio Eu estou na dúvida Onde que eu coloco Porque... Será que eu boto aqui no short? Porque, ó Eu tenho que botar assim, né Porque na blusa não está Vai ter que ser no short mesmo Qualquer coisa eu amarro de novo Gente, coloquei o número de peito São 7h45 E... Agora o Luiz vai largar 8h E eu largo 8h30 Música 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 Estou quase chegando no quilômetro 7 Gente, está muito quente E aí eu estou fazendo um pace Mais confortável Música Obrigada Gente, terminei agora a prova Aqui está a medalha Aí eu acho que eu vou na fila Para personalizar E aí É isso O Luiz já tinha acabado, né Então Agora vou Curtir a minha medalha Música 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 Oi gente Vim aqui fazer um resumo da prova de hoje Foi uma prova muito boa E foi a segunda vez que eu corri 10km Eu não corro sempre não Os meus treinos são até 8 geralmente E aí Hoje nessa prova eu corri 10 pela segunda vez E a minha outra vez também foi uma prova Então assim, não é fácil 10km é muito chão E spoiler Tenho uma prova de corrida marcada Para o dia 8 de dezembro Que são 18km Vou conseguir correr? Não sei Mas eu olhei a largada, né E é um pouquinho mais cedo Porque o problema da prova de hoje Foi ter tido a largada Às 8h30 Então, ou seja Acabei a prova Fiz em 1h E 3min Acabei em 9h30 9h30 da manhã O sol está assim Rachando Então esse foi o defeito da prova, né Mas no geral foi uma prova muito bonita Eu gostei do percurso que eles colocaram Porque eu já corri na Lagoa da Pampulha Em outras provas E o percurso era tipo Ir e voltar E se a gente foi num lugar tipo Um outro percurso Depois foi, depois que voltou, entendeu Então eu gostei bastante dessa forma Só que a questão do sol, gente Eu estou me sentindo desidratada Juro por tudo Eu estava até tomando isso daqui Que chama Jungle Que ele É uma hidratação inteligente Que aí ele Ajuda na recuperação Tem água de coco Tem vários suplementos aqui Que ajudam nisso Mas assim Eu tomei Parece que eu tomei nada Porque Não está adiantando Eu acho que vou ter que descansar Agora de tarde Para me recompor Mas queria mostrar para vocês As medalhas Que a gente Personalizou Então eu achei super legal Eu gosto bastante Quando eu tenho isso Essa aqui é a do Luiz Aí aqui em cima Está escrito Luiz 5km E a minha Eu coloquei o tempo Coloquei Ana 10km E aqui está 1h 3 minutos E 27 segundos Aí eu amei, gente Eu adoro As medalhas da live Eu acho lindas E foi a minha primeira corrida Da live Eu nunca tinha corrido antes E é isso, amigas Espero que vocês tenham gostado Vou tomar banho agora Porque eu estou Podre, né E é isso Oi, gente Já estou aqui no outro dia Me dá um feedback Maior ainda Do que aconteceu ontem Gente, eu passei mal Mas assim Não passei mal Mal Passei muito mal Eu tive, acho que Uma desidratação ontem Eu até falei Que eu estava tomando Aquele Aquela bebida, né Que ajuda Mas assim Eu ainda comprei Mais um Glitorade E assim Não adiantou, sabe Porque realmente Eu estava passando muito mal Tomei remédio Dor de cabeça Dormi E é isso, gente Eu fiquei a tarde inteira Assim, meio quente Parecendo que eu estava Meio que fervendo E aí à noite Eu cheguei em casa Eu dormi com a roupa que eu estava Eu não tinha força Nem para trocar de roupa E tomar um banho Para ver se eu melhorava mais E aí agora eu acordei E tomei um banho Para dar uma revivida Já estou aqui com minhas coisas No estágio Minha bolsa está aqui Que eu vou trabalhar agora Vim aqui só para finalizar o vídeo Contar para vocês O tanto que foi péssimo Esse pós-prova A prova foi Igual eu falei Foi muito quente E eu já estava com alguns sintomas De dor de cabeça Do dia anterior Então parece que assim Juntou tudo, sabe E aí eu não fiquei bem Mas acordei um pouco melhor hoje Vou tentar Dar uma descansada De tarde Para ver se melhora De uma vez isso Vou beber muita água hoje Para realmente me recuperar Mas vim aqui Finalizar esse vlog E espero muito Que vocês tenham gostado E não se esqueçam também De me acompanhar lá no meu Instagram Porque lá nos stories É em tempo real, né Aqui eu registro tudo Até um pouco Com mais detalhes Mas lá a gente Acaba postando, né E some 24 horas Mas a gente está lá Todos os dias Então é isso, gente Já vou deixar aqui meu Instagram Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijo